Olá amigo Marcos Rony, TV Pardal, daqui Bruno do canal português Abandonados e Esquecidos para te mandar um grande abraço aí para o Brasil e desejar sucesso no teu canal e que rapidamente atingas os 100 mil inscritos. Venho-te pedir que me dês uma força junto do povo brasileiro e em particular junto dos teus inscritos para ver se algum pessoal se vem inscrever no meu pequeno canal pois o meu canal é pequeno, precisa de crescer, mas tem muitos vídeos, tem muitos locais abandonados fantásticos para vos mostrar e é isto, venho-te pedir o teu apoio junto dos teus inscritos junto do povo brasileiro para que se venham inscrever no meu canal, para que venham dar uma força a este pequeno canal de maneira que ele possa continuar a crescer e que eu possa levar até vocês mais lugares fantásticos. Amigo Marcos, muito obrigado pela ajuda, pelo apoio e estamos juntos! Aí pessoal, estamos aqui para mostrar mais uma casa antiga aí para vocês. Olha só que casa bem antiga, toda em peroba. Essa aqui ainda nunca foi pintada, olha só que local bonito. Local bem interessante. E eu vou dar uma filmada aí para vocês, vamos entrar aqui na varandinha aqui da casa, olha. Olha só! E aí Mais uma casa aí pra vocês Espero que vocês gostem Se estiver gostando Já deixe o like Quem não foi inscrito, se inscreva Deixa eu ver se está aberto Vamos entrar então na casa Aqui um fogão Fogão caipira Aqui seria uma dispensa Aqui um fogão caipira Alguns morcegos voando aqui Aqui o banheiro Vaso sanitário Aqui atrás a pia Aqui um cartucho de calibre 12 Realmente morar num local desse Aqui antigamente O pessoal usava muito Espingardas calibre 12 Aqui uma folhinha 2017 Essa folhinha ainda está nova Vamos ver a janela Deixa eu abrir aqui Pra dar uma clareada Mais um Um quarto aqui Olha que legal Duas janelas Uma aqui E outra aqui Realmente Uma casa maravilhosa Olha só as portas Pessoal Que interessante As portas É de dois Dois lados Eu ainda não tinha visto Dessas portas Está vendo? Ela abre Metade pra lá Metade pra cá E a outra Metade pra cá Igual o vitrô Primeira vez que eu vejo Uma porta desse tipo E olha que eu já entrei Em várias casas antigas E essa é a primeira Que eu estou vendo isso Igual o vitrô Aqui a janela Também Uma pra lá E uma pra cá Opa Primeiro uma Da outra Deixa eu fechar aqui Realmente É um local Bem legal Bem interessante Gostei muito De ter filmado Essa casa É uma Uma das casas Mais antigas Que eu já entrei E Esse tipo de Filmagem Você sempre acompanha Aqui na TV Pardal Estou gravando Locais Antigos Abandonados Olha só Que local Bonito Aqui embaixo Mais uma Construção Aqui provavelmente Era a garagem Aqui seria A garagem Do morador Vamos dar uma Olhada aqui Deixa eu olhar Bem pro chão Aqui porque Apesar de ser Um local limpo Pode ser que tenha Cobras Local muito bonito Bem interessante Ali em cima Ali em cima Uma igreja Essa igreja Eu vou filmar Também daqui a pouco Para vocês Ali em cima Nosso amigo Orides Orides Está fazendo Umas fotos Aqui Fotógrafo Orides Ele está Me acompanhando Aí hoje Local Muito bonito Aqui Nessa fazenda Então pessoal É isso aí Mais um vídeo Para vocês De casas Antigas Abandonadas Espero que gostem Quem não for inscrito Se inscreva Comente Compartilhe E me siga Lá também No Instagram E curta A página Do Facebook Também Beleza Um abraço Até a próxima semana Com mais um vídeo De locais Como este Beleza Abraço Essa TV Pardal Está liderando A audiência Já está Marcando Presença Até Internacional O seu Ibope Está Travessando Fronteiras Não está De brincadeira Essa TV Pardal